Beleza, depois de um tempo aí parado, né, em vista aos últimos acontecimentos aqui no canal, né, a cobertura completa do aniversário, do nosso aniversário, com o Master, eu tô quase fazendo uma data do canal, né, porque o canal, infelizmente, não tem uma data específica de aniversário, né, mas eu gosto do mês de setembro, que é o mês do aniversário e tal, acho que eu vou fazer o mês de setembro, o mês de festividade aqui no canal, então, mas por aí, é, então mais uma vez aqui pro Pokémon Concert, né, que é o listo full, voltando, botei uma musiquinha diferente, tô usando fone de ouvido agora, talvez da tamanho melhor, e vamos fazer gameplay, isso aqui é gameplay aqui, confesso que vou gravar algumas acontecimentos, presidência, vou gravar mais de uma aqui hoje, esse é o meu plano, vou gravar isso aqui, vou fazer uma pausa breve, para jantar, e continuar aqui, porque estamos perto do final, né, e aqui o povo começar a resistir, né, já sabe como é que é, então vamos lá, primeiro vou pegar esse aqui no meio, porque aqui é o povo já a favor do, que coisa, né, água, grama, lutador, aham, só que, vou, vim com água só, não vou botar aqui na parte muito efetiva, eu sei, mas eu vou com vocês, vou pegar daqui, vou pegar daqui, e só com, não, vou com todos eles, não, muito, agora foi ver, eu quis lembrar uma parada, vou me virar com essa turma aqui, não, vou com todos eles, também, vou resistir, vou ser resistência, e aí, o cara aí agora, E vai estampar, não sei, agora se fossem amados, eu não dou uma goma, o maluco ficou doido agora, vou acelerar um pouco, devagar, eu preciso acertar o botão, vou tentar empurrar a pedra, voador, né, esse time resiste, essa pedra dói, o que? por que, eu tivo água? ah, não, E o grande novo. Isso. Acabar com a raça dele. Sobrevivi ainda. Happy Valentine's Day. Trainei demais, né? Tô vendo isso. Não é ruim não. Tá bom. Tchau. 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 alguma coisa aqui ó já volto no próximo vídeo né Valeu e fui